Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero apresentar para vocês aqui um adubo de casca de banana e borra de café já utilizada. Pessoal, a casca de banana, ela é rica em potássio e magnésio. O potássio, pessoal, ele atua na fotossíntese da planta, interfere na constituição da firmeza das paredes celulares das plantas, promove a absorção de água e regula a translocação de nutrientes na sua planta. O magnésio, pessoal, ele é essencial na fotossíntese das suas plantas, pois participa dos processos metabólicos, como a formação de ATP, que tem a função de armazenar energia na célula da sua planta. E não para por aí, pessoal. Esse adubo, ele também é rico em cálcio, em ferro, em fósforo. Esse adubo é maravilhoso aí para você colocar nas suas plantas. Você pode usar em qualquer tipo de planta uma vez por semana. Uma vez por semana você vai estar aí regando assim, ó, dessa forma aqui, ó, a sua planta, ó. Ó, sem mistério, qualquer planta, pode ser suculenta, pode ser planta normal, pode ser hortaliça. Eu vou colocar ali um pouquinho na minha cebolinha. Aqui, ó, pessoal, eu vou estar aqui regando aqui, ó, a minha cebolinha, ó. Aqui, ó, essa outra aqui também, ó. Olha aqui, ó, a minha cebolinha como tá, ó. Isso aqui, pessoal, é o que eu uso nas minhas plantas, para ter plantas lindas, viçosas. Olha aqui, ó, as minhas suculentas, como que estão aqui, ó. Vou colocar aqui nelas também, para vocês verem. Aqui, ó, no meu pezinho de manga. Vou colocar aqui, ó, no meu pé também, aqui, ó, de capim santo. Aí, ó, pessoal, aí, ó. É dessa forma que eu faço aqui na minha casa, para ter plantas lindas, para ter plantas viçosas. O meu alecrim, que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. E tudo aqui, pessoal, ó, toda a minha horta aqui, ó, toda cultivada, ó, em vaso. Então, faça um projeto desse aí na sua casa, plante uma horta aí na sua casa. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.